Quando o assunto é táxi, não dá para imaginar uma mulher ao volante, mas hoje esse conceito já está mudando. Janaína é taxista e gosta muito do que faz. Ela resolveu seguir a carreira do pai. Não, porque ele foi taxista, né, aí eu peguei para fazer uma experiência e estou gostando. Alguns colegas de profissão aceitam Janaína e os passageiros a aprovam. Eu me sinto extremamente seguro, né, sendo conduzido por uma mulher, eu acho que não deveria haver preconceito nenhum. Ela tem o apoio do marido e dos filhos, mas o preconceito ainda existe. Dilma sem serviço, que começou a rir e falou, mulher no táxi? Aí foi uma piadinha de uma mulher. É, uma piada de mau gosto, porque é um trabalho digno como qualquer outro. É um preconceito de uma mulher, devia estar do nosso lado e estar contra. Porque, por ser mulher, então eu acredito que haja o preconceito de que mulher é lugar de mulher em casa, cuidar de filho. Mas ela está alcançando o espaço dela, acho merecido. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum preconceito, mas acredito que tem. Até por outras mulheres, sociedade em si. Já outros taxistas preferem nem comentar sobre o assunto. Como em qualquer outro lugar, Janaína é uma das mulheres que se destacam por tentar conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Ela exerce a sua profissão, como qualquer outro homem exerceria. A preocupação com a beleza não é mais exclusividade das mulheres. É cada vez mais comum termos homens trabalhando com estética. Mãos leves e delicadas, perfeição e paciência, são coisas que as mulheres gostam quando o assunto é beleza. José Carlos é esteticista há oito anos. Apesar de ser homem, faz o trabalho muito bem. Bom, o que fez levar eu a trabalhar com estética foi devido à idade da gente que vai chegando, né? Então eu comecei a observar em mim que eu estava envelhecendo. E eu procurei informações a respeito de estética. E nisso eu conheci coisas maravilhosas e hoje eu estou nesse ramo. Antes de se dedicar à estética, ele trabalhou em outras áreas. Era metalúrgico antes. É um trabalho bem diferente desse atual que eu trabalho hoje. Apesar de ser homem e com todo o trabalho bem feito, o preconceito existe. As pessoas achavam que eu era gay, achavam que eu era um cara gordo, muito feio. Sei lá, umas coisas estranhas. Mas na realidade não tem nada a ver isso. Eu sou um homem normal. Eu tenho minha família, eu sou pai de dois filhos, tenho minha esposa e amo meu trabalho. E as mulheres também gostam muito do meu trabalho. Mas as mulheres aprovam o seu trabalho. Bom, ele trabalha muito bem, tem opinião muito boa, tem mãos delicadas. Apesar de ser homem, eu gosto muito do trabalho dele. Adoro, fica muito bem feito. Ele vai conquistando seu espaço no mercado de trabalho. A procura cresce com clientes ao telefone e mesmo indo até o salão para marcar um horário. Ele capricha e os detalhes são importantes. Todo o trabalho masculino foi aprovado. Ah, ficou ótimo. Outra coisa. Amei, gente. Muito lindo. Mesmo com toda delicadeza e vaidade, quando o assunto é trabalho, as mulheres se esforçam. Bem longe dos números, entre os motoristas de ônibus é possível notar a diferença. Elas reclamam da falta de oportunidade na hora da contratação. Poliana, de 21 anos, conseguiu romper com essa barreira. Na empresa onde trabalha, ela é a única funcionária mulher entre os homens. A minha vontade, sim, foi desde criança. Meu pai ensinou a gente a dirigir desde criança. Aí, como a empresa já é familiar, surgiu a vontade de crescer no negócio, entendeu? Além de administrar, eu dirijo e administro a empresa. Para os colegas de profissão, não existe diferença entre homens e mulheres no volante. Josivan não pensa duas vezes para falar da colega. Eu acho interessante, porque as mulheres estão em busca do futuro, né? As mulheres estão em direção ao futuro. Eu acho isso interessante. E a Poliana aqui na empresa, você acha que ela está representando bem? Ela está se saindo bem? Com certeza. A Poliana está representando bem a classe dos motoristas aqui na empresa. Já o Denir, mesmo aceitando Poliana como motorista, na hora de responder, pensa. O Denir, o que você acha das mulheres no volante? E finalmente chega uma resposta. Legal, não tenho preconceito, é uma oportunidade de trabalho fora de casa. Ao longo de seis horas de jornada de trabalho, levando estudantes de uma cidade a outra, ela provoca surpresa, recebe elogios e também é alvo de preconceito. Uma ultrapassagem que eu fiz. Ultrapassagem que eu fiz. Ele ficou me segurando o trânsito e eu com pressa de levar o estudante que eu tenho um horário a cumprir. O que acontece? Na hora que deu para fazer a ultrapassagem, na hora que ele viu que era uma mulher ultrapassando, ele acelerou e eu já na fachoa para eu ultrapassar ele. Para a motorista, a surpresa maior é entre os passageiros da van. Velha história, ah, homem dirige mais do que mulher, isso para mim é lenda. Existem mulheres que são muito mais competentes do que homens no volante. Em relação ao serviço ao qual eu participo aqui na van, eu me sinto bem satisfeito. A Poliana é uma excelente motorista, com certeza. As mulheres começaram a romper as barreiras do preconceito. As mulheres arrombam as portas para a participação em áreas que outrora eram exclusivas do mundo masculino, mas fica claro que havia uma questão de gênero a produzir preconceito contra a participação feminina em espaços que eram vistos como masculinos, mas não são. A presença delas na realidade contemporânea vem demonstrando isso. Na hora do trabalho, o sexo não faz diferença. À medida em que as pessoas arrombam as portas para mostrar que, na verdade, a potencialidade humana se dá em todos os sexos, em todas as possibilidades profissionais. Pois o mercado de trabalho exige cada vez mais pessoas capacitadas. A partir das pessoas flexibilidade, a capacidade de reinventar, ou às vezes inventar profissões, o que aumenta a chance de que isso não se marque mais pelo corte de gênero, mas se marque por outros cortes que, claramente, não mais organizam a mente das pessoas com base. Isso está coisa de mulher ou isso está coisa de homem. O famoso ditado que lugar de mulher é na cozinha já está ultrapassado. É difícil encontrar uma mulher que se dedique somente aos serviços do lar. Por outro lado, os homens estão exercendo profissões que antes pertenciam somente a elas. Você já imaginou um homem fazendo uma sobrancelha tão bem?